Vamos tentar ganhar alguma prática em interpretar gráficos que representam relações de proporcionalidade direta, que representam situações onde temos grandezas que são diretamente proporcionais. Diz aqui que a relação de proporcionalidade direta entre a distância conduzida e o número de horas de condução está representada neste gráfico. Aqui na vertical temos a distância conduzida em quilómetros e aqui na horizontal está representado o tempo de condução. E nós podemos ver que isto é uma relação de proporcionalidade direta. Porquê? Porque isto é uma reta e além disso passa aqui no ponto 00. Uma função deste tipo representada por uma reta que passa aqui no ponto 00 representa uma proporcionalidade direta. E também podemos verificar isso escolhendo aqui alguns valores. Reparem, por exemplo, aqui no ponto 5, quando temos um tempo de condução de 5 horas, então isto corresponde a 400 quilómetros conduzidos. Ou seja, podemos fazer aqui uma tabela, vamos pôr aqui o tempo e vamos pôr aqui a distância. Então, quando o tempo é 5, 5 horas, temos uma distância de 400 quilómetros. E agora podemos escolher aqui outro ponto. Por exemplo, reparem aqui, 2,5 em 2,5 com 2 horas e meia de condução. Então, nós temos 200 quilómetros percorridos. Então, reparem, o quociente entre estas duas coisas é constante. Ou seja, 400 a dividir por 5 dá 80 e 200 a dividir por 2,5 também dá 80. Ou também podemos dizer que, para passar daqui para aqui, temos de multiplicar por 80. Para passar daqui para aqui, multiplicamos por 80. Também podemos dizer que a razão entre D e T, esta razão aqui é constante, é 80. Esta aqui é constante de proporcionalidade destas duas grandezas. E, neste caso, esta constante de proporcionalidade, na verdade, é uma velocidade. Porque, reparem que o D, o D mede a distância em quilómetros. Em quilómetros. E, depois, o T, o T mede o tempo de condução, em horas. Então, isto vão ser 80 quilómetros por hora. Mas vamos, então, tentar responder aqui a estas perguntas. Diz aqui, quais das seguintes afirmações sobre este gráfico são verdadeiras? Seleciona todas as que se aplicam. E, aqui, nesta afirmação diz, a coordenada vertical do ponto A representa a distância conduzida em 4 horas. Então, vamos ver aqui quais é que são as coordenadas do ponto A. O ponto A tem coordenadas. A primeira coordenada aqui, que é aquela que é representada aqui neste eixo, é a coordenada 5. E, depois, aqui, esta coordenada, a segunda coordenada, são 400. O ponto A tem coordenadas 5, 400. E, diz aqui, a coordenada vertical do ponto A representa a distância conduzida em 4 horas. Sim, não é bem a distância conduzida em 4 horas. Na verdade, o que este ponto representa é a distância conduzida em 5 horas. Este ponto diz que, este ponto aqui do gráfico, representa o facto de que, em 5 horas, vamos conduzir 400 quilómetros. Portanto, esta afirmação aqui não está correta. Aqui, na segunda afirmação, diz que a distância conduzida em 1 hora é 80 quilómetros. E nós podemos tentar ver isso aqui no gráfico. Reparem, aqui temos 1 hora de condução. E isto corresponde aqui a este ponto no gráfico. E que, de facto, parece corresponder aqui a um pouquinho mais do que o valor que está aqui entre 50 e 100. O valor entre 50 e 100 é 75. Portanto, um pouquinho mais faz sentido que seja 80 quilómetros. Mas também podemos ver isso a partir desta fórmula. Reparem, por exemplo, se nós escolhermos D igual a 400, 400 quilómetros, então vamos escolher T igual a 5 horas. E este corresponde aqui a este ponto A. E este aqui dá 80 quilómetros por hora. Já vimos. Mas, na verdade, nós podíamos ter escolhido outro ponto qualquer aqui ao longo desta reta. E este quociente iria continuar a dar 80 quilómetros por hora. Então, reparem, se nós escolhermos aqui o número de horas igual a 1, então é razoável que em cima tenha de corresponder o valor 80. Ou seja, em 1 hora nós vamos conduzir 80 quilómetros. Na verdade, isto é dito aqui nesta expressão. E o que estamos a dizer é que estamos a falar de uma velocidade de 80 quilómetros por hora. Portanto, em cada hora conduzimos 80 quilómetros. Isto aqui está correto. E, finalmente, não vamos colocar aqui um certinho, porque já escolhemos uma como sendo verdadeira. Vamos fazer mais um exemplo. Uma marciaria vende cajus. A relação entre o peso e o custo dos cajus está representada no gráfico seguinte. E temos aqui este gráfico que relaciona o peso com o custo. E nós podemos ver que estas duas grandezas, o peso e o custo, são diretamente proporcionais. E porquê? Porque a sua relação, elas estão, elas dependem uma da outra e a função que representa essa relação, o gráfico dela, é uma reta. E essa reta passa aqui pelo ponto 00. Então, perguntam-nos quais das seguintes afirmações são verdadeiras. Seleciona todas as que se aplicam. Então, aqui a primeira afirmação diz que o ponto 00 mostra o custo de 0 euros por 0 kg de caju. Sim, faz sentido, é isso mesmo. Este ponto representa o facto de que, quando nós temos 0 kg, então também temos um custo de 0 euros. Então, esta aqui está correta. A segunda diz, O ponto 2,60 mostra o custo de 2 euros por 60 kg de caju. Ou seja, estamos a falar aqui deste ponto. Este é o ponto de coordenadas 2,60. Eles dizem que mostra o custo de 2 euros por 60 kg de caju. Então, reparem, a primeira coordenada aqui é 2, de facto. Mas reparem que esta coordenada representa o peso, não o custo. O custo é 60 euros. Então, este ponto aqui representa o facto de que 2 kg de caju custam 60 euros e não isto. Ou seja, é o contrário. O que estamos a dizer aqui é que 60 euros é o que temos de dar por 2 kg de caju. De facto, se 60 kg de caju custassem só 2 euros, reparem, 60 kg é assim o que, mais ou menos, um adulto pesa. Então, imaginem o que é comprar 60 kg de caju só com 2 euros. Não faria muito sentido, de qualquer forma. Faz mais sentido 60 euros por 2 kg. Isto é, talvez, o preço que se associa mais a 2 kg de caju. Então, esta está definitivamente errada. E agora também não precisamos colocar nada aqui, porque já assinalámos aqui uma como sendo correta. Vamos fazer mais um problema destes. No gráfico abaixo está representado o que um empregado ganha por hora. Encontra o valor do ordenado por hora. Então, aqui na vertical estão representados os ganhos, o quanto ele ganha por hora. E aqui na horizontal estão as horas de trabalho. Então, mais uma vez, vemos que estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Porque aqui a função que representa a relação entre uma e outra, esta função tem o gráfico que é uma reta que passa aqui pela origem. Então, estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, podemos ver isto de várias formas. Uma das formas é fazermos uma tabela. Ou seja, nós podemos pôr aqui horas e, por outro lado, colocar euros. O quanto ganhamos por um certo número de horas. Então, por exemplo, este ponto aqui diz-nos que numa hora, se tivermos trabalhado uma hora, ganhamos 40 euros. Não é nada mal. Então, se tivermos, por exemplo, 40 euros a dividir por uma hora, vamos ter 40 euros por hora. E podemos ver este 40 de diversas formas. Podemos pensar nele como sendo a constante de proporcionalidade. Mas também podemos pensar nele como sendo, digamos, o ritmo a que nós estamos a ganhar dinheiro. Estamos a ganhar 40 euros por hora. Este é, no fundo, o ritmo a que estamos a ganhar dinheiro. E, de facto, podemos ver aqui no gráfico que, se nós trabalharmos duas horas, então, ganhamos 80 euros. Se trabalharmos duas horas, ganhamos 80. Mais uma vez, 80 a dividir por 2 dá 40. Se trabalharmos 3 horas, ganhamos 120 euros. 120 euros. Este quociente é sempre constante. Esta razão entre o que ganhamos e o número de horas que trabalhamos é sempre uma constante. E essa constante é 40. Podemos dizer aqui que os ganhos, o ganho, a dividir pelo número de horas é constante. É sempre 40. O que também é a mesma coisa que dizer, podemos dizer que isto aqui, que esta igualdade aqui é equivalente, a dizer que o ganho é igual a 40 vezes o número de horas. Espero que tenham gostado destes exemplos. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.